Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Não me leva a nada Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sua irmã É pra lá que eu tô E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sua irmã É pra lá que eu tô É isso aí galera Vamos deixar fluir essa energia positiva Que tá rolando a pena Isso aqui tá bom demais de verdade Vamos sair pra galera do Bucuripe Clube É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí